O canal de orações da rádio, Eu Amo Nossa Senhora Sim, apresenta Amanhecer com o Senhor, apresentação a Dani Alves A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. Carlos Acusti, um menino de 15 anos que se dedicou a sua vida a adorar a Deus A rezar pelo Papa, pela igreja e pelos jovens. Hoje, nesta manhã de quinta-feira, não tinha dia melhor para pedir a intercessão desse santo Do que na quinta-feira de adoração. E pedir por vocês, jovens, jovens, jovens de idade Jovens também mais velhos, mas que se sentem também dentro de vocês jovem Carlos Acusti, rogai por nós Seja muito, mas muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã A mais um Amanhecendo com o Senhor Como é maravilhoso rezar Sabendo da santidade de um menino de 15 anos Como é maravilhoso rezar Sabendo Que esse menino Foi canonizado santo Beato Beato Carlos Acusti Rogai por nós Como é maravilhoso saber Que Deus nos faz santos e tem jeito E é da nossa atualidade esse santo lindo que é esse menino É da atualidade Mas também da atualidade nossa que nunca passa Eu falo que nunca vai passar Também Nossa Senhora Que foi uma menina Foi escolhida menina Pra Conceber e dar a luz A Jesus Cristo, o Salvador Que é santo Intercede por nós Está lá o Carlos Acusti junto com o Mãezinha Intercedendo por cada um de nós Que alegria Que alegria que ainda estamos no mês de Maria Esse mês tão lindo Dedicado a essa Mãezinha Tão querida Tão linda Meu bom dia Hoje vai Pra você que já acordou Ô glória Mas vai pra você também Que Já acordou Mas não teve tempo ainda De rezar o Amanhecendo com o Senhor Mas meu bom dia Também vai pra você Que nos acompanha a outro horário Meu bom dia Meu boa tarde Meu boa noite Com muito carinho Obrigada por você fazer parte Desta rádio Eu amo Nossa Senhora sim Eu não vou cansar De agradecer A cada um que nos acompanha Que reza conosco Eu não vou cansar De te dizer O quanto você é querido Quanto você é querida Deus te ama tanto E eu também amo vocês Obrigada Jesus Por Já amanhecendo com o Senhor O Senhor usar a minha voz Para alcançar os corações Mas através da minha voz Eu sei Que o Senhor vem com o poder Do Espírito Santo E com essa certeza Que eu sei Que vem o Espírito Santo Em auxílio Às minhas fraquezas Às dos nossos irmãos amados Eu clamo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Carlos Acuste Nesta manhã De quinta-feira De adoração Eu peço Meu filho Você que é um jovenzinho Que já está na graça Do céu Que coisa mais linda Meu filho Tem jeito Para cada um de nós Jovens Vocês estão Perdidos Às vezes Nas inseguranças Da vida Nas coisas Que o mundo Tem te propondo Está te propondo Às vezes Você tem se perdido Nas drogas Na prostituição Aí às vezes Você mesmo Jovem fala Mas pra mim Não tem jeito Tem sim Tem Tem jeito E eu peço A intercessão De Carlos Acuste Juntamente Com o Espírito Santo Para que o Espírito Santo Venha agora Fazer em nós Esta morada Que o Espírito Santo Venha sobre vocês Jovens Nesse momento Te Fazendo abrir Os seus olhos E enxergar Que há um Deus Muito grande Por você Que há um Deus Muito grande Cuidando Do seu caminho Então por isso Nós rezamos assim Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Certamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos Sempre da sua Consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém 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 Então Como Carlos Acusti Disse né A única Coisa Que nós Temos Que pedir A Deus Na oração É a vontade De ser santos Eu clamo a santidade Agora sobre a nossa Juventude Você Jovens Você Pai Mãe Vó Tio Que nos acompanha Que tem um jovem Em casa Que conhece algum jovem Que precisa desse momento Compartilha Se você não puder Compartilhar Reza por ele Você que nos acompanha Aqui no Brasil Fora do Brasil Que O Senhor Pela intercessão De Carlos Acusti Visite Visite vocês Agora Jovens Visite vocês Jovens Que estão Pensando É No matrimônio Que visite vocês Jovens A ter certeza Desse sim Que vão dar Adiante o altar De Deus Pois é um sim Para toda a vida Não é um sim Que você vai hoje Lá no altar De Deus E amanhã Você pode falar Assim Eu separo Ou arrumo Outra pessoa Eu sinto muito Em te falar Mas não pode Não tem jeito Então pense Direitinho Jovem Se é isso mesmo Se é isso mesmo Que você quer Agora Do céu Ser sacerdote Do altíssimo Do altíssimo Salve Salve a santidade Eu clamo a santidade Sobre vocês Jovens Tem uma musiquinha Eu lembro dela Deus Da época Que eu fiz Um encontro De jovens Eu era solteira Lá em Brasília Morei em Brasília Fabrício Morei em alguns lugares De Brasília Depois que eu voltei Aqui para o Itumbiara E a música é assim Jovem Ainda pensa Que é feliz Porém não sabe Tudo nessa vida É transitório Seguir-me É coisa Para quem tem coragem Vencerei O teu caminho Desperta Desperta Jovem Eu teu Deus Venho propor Novo caminho Novo sentido Pro meu viver Desperta Desperta Jovem Eu teu Deus Venho propor Novo caminho Novo sentido Pro meu viver Sim Senhor Vem dar um novo sentido Pro viver Desses jovens Sim Senhor Desperta Esses jovens Desperta Eles Que dormem Eles Que estão Adormecidos Para ti Senhor Desperta No coração Desses jovens Um desejo Senhor De voltar Para ti Desperta No coração Desses jovens Um desejo De sair Dessas drogas Desses vícios Desperta No coração Desses jovens Um desejo De ter um namoro Santo Viver em santidade Se ainda não vive Que eles buscam Sacerdote Conversam com o sacerdote Para viver Um namoro Santo Porque tudo Tem Seu tempo O tempo Do namoro Que é para se conhecer Mas não para viver Como já casados 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 É ir lá Adiante O altar De Deus E firmar Ali um propósito Diante De Deus Senhor Eu peço A santidade Nos namoro Desses jovens Eu peço Senhor Porque eles São muito Tentados A cair Senhor A vacilar Porque são Jovens Senhor São jovens Eu já fui Dessa idade Deles Também Senhor E muitas Das vezes A gente Cai no erro Mas hoje Senhor Eu estou aqui Rezando Implorando Por esta juventude Senhor Eu peço Pela intercessão Desse jovem Lindo Senhor Que é Carlos Acuste Obrigada Carlos Acuste Porque um dia Você disse sim A Deus E hoje Está aí no céu Intercedendo por nós Obrigada A você Jovem Obrigada A você Por existir Nas nossas Vidas Obrigada Jovem Por você Não ter tomado Ainda a decisão De tirar Sua própria vida Que as vezes Você estava pensando Em tirar Sua própria vida Jovem Obrigada Por você Estar me ouvindo Agora E você Está me ouvindo Jovem Não porque Você colocou Ali Nesse momento Dessa Oração Do amanhecendo Com o Senhor Da rádio Não Você está Escutando Porque alguém Aí perto De você Está rezando Alguém Está intercedendo Por você Alguém Está entregando Você Jovem Ainda pensa Que é feliz Porém Não sabe Tudo Nesta vida É transitório Segue Jesus Seguir-me É coisa Para quem Tem coragem Vencerei O teu Caminho Vem 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 O Senhor É o teu Caminho Jovem Nesta música É Ele Falando Para você Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vai ao Pai Senão Por mim E esse Jesus Está indo Até você Agora Jovem Senhor Jesus Eu peço Que o Senhor Tenha piedade Dos seus Jovens Dos seus Filhos Você sente Uma solidão Jovem Muito Grande E nesse Momento Jesus Está aí Cuidando De você Porque você Achava que A sua Felicidade Estava Nos jogos No gastar Nos falsos Amigos Porque na hora Que você Vai precisar Ou você Está precisando Não apareceu Nenhum Dos seus Amigos O único amigo Seu Que aparece É Jesus Jesus Está aí Agora Jesus Está cuidando De você Agora Você não Está só Jesus Está aí E a mãezinha Do céu Está junto Com ele Porque a mãezinha Do céu Intercede Por você Agora Deixa Jesus Te tocar Deixa Jesus Te curar Deixa Jesus Salvar O teu coração Deixa Jesus Te salvar Jovem Para você Ganhar A graça Do céu E não Inferno Porque você Já estava Um passo De perder A graça Do céu Jovens Jovens Para que você Peu Moisés Moisés Rocha, a comunidade dele lá é de João Batista, né? E o Moisés Rocha, ele vive, fala a verdade, até que o corte a cabeça como João Batista. Então é muito sério a gente se consagrar e depois não viver de acordo com o que Deus quer da gente. Eu peço nesta manhã que o Senhor nos visite, que nos retorne ao primeiro amor. Que essa música, jovem, entre no seu coração, jovem, ainda pensa que é feliz, porém não sabe. Você não sabia, jovem, mas agora você está sabendo que tudo nesta vida vai passar. Tudo é transitório, só não passa Deus, só não passa a verdade que vem de Deus, só não passa a salvação que vem de Deus e entra agora na sua casa. O Senhor me mostra jovens que estavam na rua como mendigos, perambulando, sem rumo, sem sentido, sem saber que rumo colocar a sua vida. Em nome de Jesus, coloca o rumo da sua vida agora na direção de Jesus. Eu peço ao seu anjo da guarda, jovem, que ele esteja aí com você agora te levando a Jesus e trazendo Jesus a você. Eu peço ao seu anjo da guarda, jovem, juventude, acorda, juventude. Juventude, Deus está falando conosco. Ô juventude, eu peço ao anjo da guarda de vocês que estejam com vocês agora, cuidando de vocês, para que tudo aquilo que é mal que você pensava, caia por terra. E você sente uma vontade enorme, enorme. Porque você não sabe de onde está vindo essa vontade, essa vontade é Jesus dentro de você. Desperta, desperta jovem, eu, teu Deus, venho propor novo caminho, novo sentido. Para o teu viver. Sim, Senhor, dá um novo sentido na vida desses jovens, dessa juventude. Dá aí um novo sentido, Senhor. Que eles nunca viveram na vida deles. Mas que eles experimentem. Experimentem essa ação do Espírito Santo. Eu te convido a rezar comigo esta oração por esses jovens, por todos os jovens. Vamos pedir também nesta oração, para que o Senhor cuide dos pais desses jovens. Para que tenha a sabedoria em lidar em todas as situações com esses filhos amados e filhas amadas de Deus. Porque os jovens são filhos e filhas amados de Deus. A imagem assim que eu fico vendo é o Carlos Acustes sorrindo, né? É muito lindo esse menino, a entrega dele para Deus. Jesus, eu te agradeço tanto, porque na nossa época agora, o Senhor nos deu a graça de termos esse santo no nosso meio. Tantos outros santos também, maravilhosos, que na hora que a gente pede, eu fico lembrando, né? Aqueles que se consagram a São Francisco de Assis, a Santa Clara. Ai, é tão bonito. Eu fico vendo a vestimenta, o Senhor está me mostrando consagrados de São Francisco de Assis, olha. Que chique, se você pensava, você estava só pensando, agora o Senhor está confirmando para você a sua consagração a São Francisco de Assis, ao mosteiro. Nossa, que maravilha. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Senhor, eu te agradeço a minha vontade de mudar as coisas. Vai rezando assim comigo, fala, eu te agradeço a minha vontade de mudar as coisas. A minha insatisfação diante do que é meu dícre. A palavra quase não sai, né? Meu dícre, isso, essa é a palavra. A minha ira diante da injustiça. O nó que sinto na garganta diante de uma história de amor. O carinho que sinto pelas crianças, que me aceita como eu sou. O amor que, apesar de alguns desentendimentos, eu tenho pelos meus pais. E a coragem de ter sido suficiente. Eu, para não acompanhar a onda, nem experimentar os tóxicos, nem brincar com a minha dignidade de jovem cristão. Com a minha honestidade, com a minha santidade. Eu te peço uma coisa. Grandeza interior para compreender o povo. Compreender a minha geração. E a Tua presença no meu caminho. Fala para ele, juventude. Eu te ofereço a minha juventude. Sei que é pouco. Mas é o meu jeito de dizer que gosto da vida. E pretendo vivê-la como um filho. Uma filha. Digna de Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jovem ainda pensa que é feliz, porém não sabe. Tudo nesta vida é transitório. Seguir-me é coisa pra quem tem coragem. Vencerei o Teu caminho. Desperta, desperta, jovem. Eu, Teu Deus, venho propor Novo caminho, novo sentido Pro Teu viver Carlos Acuste, rogai por nós Carlos Acuste, rogai por nós Gera em nós a santidade, Senhor Gera em nós aquilo que ainda não conseguimos enxergar que vem de Ti Gera Nesta humanidade, nesses jovens No mundo inteiro Gera a santidade A fé, a alegria O amor A grandeza de saber que tem um Deus maravilhoso pro cada um de nós Amém? Amém Que bom, que maravilha, né? Novamente estar aqui Senhor, muito obrigada por me inspirar hoje Rezar com essa juventude maravilhosa Muito obrigada, Senhor, por hoje Por hoje eu dizer não As drogas As drogas, a prostituição Obrigada, meu Deus Pela juventude hoje Dizer não Por hoje não, Senhor Eu não vou fazer isso Que te deixa com o coração triste Eu não vou fazer isso Que deixa minha mãe, meu pai Daqui da terra Magoado Triste Eu não vou fazer por hoje E amanhã de novo você fala Por hoje não Por hoje eu não vou deixar de ir à igreja buscar o Senhor Por hoje eu não vou mais deixar de ir ao Sacrário Por hoje, Senhor Eu não mais falarei palavras malditas sobre a minha vida Em nome de Jesus eu peço que você pare de pronunciar palavras de derrotas sobre você Ai, eu não consigo Ai, eu não sou bom Bom é fulano Não, você é ótimo Você é ótima Só está precisando da autoconfiança em você mesmo E eu peço agora, Jesus, manda essa autoconfiança nessa Nesse jovem, nesta jovem Obrigada, Jesus Pelo seu cuidado, pelo seu carinho Obrigada por livrar os teus filhos Eu peço também, Senhor Jesus Nesse amanhecendo com o Senhor Por todos aqueles jovens que já partiram para Ti, Senhor Que os pais sentem saudade daquele jovem Vem sobre essas saudades Que seja só saudade, tristeza, não Tudo por Jesus, nada sem Maria Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe, que maravilha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Beijo nos vossos corações Fica com Deus No amor de Maria e na força do Espírito Santo No amor de Maria e na força do Espírito Santo No amor de Maria e na força do Espírito Santo